Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um Top 10 da semana. E essa semana vai ser especial do dia das crianças. Nesse final de semana a gente destinou o programa voltado totalmente para as crianças, então a gente vai fazer uma coisa mais infantil durante esse programa. E eu pedi para minha sobrinha falar 10 filmes que ela gosta, ou 10 desenhos que ela gosta, para trazer aqui como uma opção de filme para você assistir com seu filho durante esse dia das crianças. Em décimo lugar, os filmes da Barbie. Os filmes da Barbie em geral tem histórias interessantes, bem bacanas. Só que as que eu vou trazer aqui são 4. Uma que é a que a minha sobrinha gosta, que é Barbie em uma aventura de golfinhos, ela só assiste esse para falar a verdade. Quem trouxe é a minha criança interior, então ela gosta desse. É uma ótima opção, no filme tem a Barbie e as irmãs dela junto com uma amiga para tentar salvar os golfinhos durante o filme. Vocês vão gostar, é bem bacana. Aí os outros filmes que eu trouxe, As Doze Princesas Bailarinas, O Castelo de Diamante e Barbie em Aventura de Cavalos, que todas elas mostram uma amizade, essas coisas assim, que é bem legal para se assistir num dia voltado totalmente para a família. Em nono lugar, Mini Beat Power Rockers. É uma seriezinha que tem os bebezinhos, eles tocam instrumentos musicais e falam sobre variedades musicais e mostram uma educação, amizade, essas coisas durante o desenho. Tem vários episódios bem bacanas, tem um que é destinado ao rap, tem um que é destinado ao pop, tem um que é destinado à música clássica. É bem bacana os episódios. E ela assiste todo dia os Mini Beat Power Rockers. Em oitavo lugar, O Rei Leão. O Rei Leão é um dos filmes favoritos das pessoas, assim, por se dizer. Muita gente gosta demais do Rei Leão. Se bem que o remake que lançaram dele foi bem decepcionante, eu não gostei, o desenho é mil vezes melhor. E O Rei Leão foi tão famoso que ganhou o segundo, o terceiro filme. E agora tem a série, que é A Guarda do Leão. Mas o primeiro filme e o terceiro são os meus favoritos, porque o primeiro é o clássico muito bom. E o terceiro, ele é mais comédia. Não tem como não dar risada com o Timão e o Pumba, contando o lado deles da história do primeiro filme. Em sétimo lugar, Moana. Gente, Moana foi um surto, assim, coletivo. Que todo mundo tinha que assistir Moana. Todo mundo assistiu Moana, todo mundo de uma vez, assim. E é uma história muito bacana, porque ela corre atrás dos sonhos dela. Corre atrás de proteger a ilha dela. Pra poder salvar todos. E é uma aventura bem legal. O desenho é bem interessante. Tem comédia no meio. Tem as músicas que é a chiclete que fica na cabeça e você fica cantando o dia inteiro. E as crianças gostam demais de desenhos desse jeito. Então é uma ótima sugestão pra assistir com o seu filho no dia das crianças. Em sexto lugar, Frozen. Frozen tem o Frozen 1 e o Frozen 2. Os dois são muito bons. São histórias, assim, que mexem com a gente. Também, como a Moana foi um surto, que todo mundo... Nossa, Frozen. Eu amo Frozen. Muitas crianças, até hoje, são apaixonadas por Frozen. E o 2 também foi muito bom. Um desenho ótimo. E é uma ótima opção aí pra vocês assistirem com seus filhos a aventura da Anna e da Elsa. Em quinto lugar, Minions. Minions a gente conheceu através do Meu Malvado Favorito. Muitos gostaram mais dos Minions do que dos personagens principais mesmo do Meu Malvado Favorito. E eles ganharam um filme destinado só pra eles. E ficou muito engraçado, muito legal. A criançada gosta demais. Aí, se quiser, emenda. Assiste Meu Malvado Favorito 1, 2, 3. E coloca Minions logo em seguida. Em quarto lugar, Pokémon. Pokémon, na verdade, a princípio é um jogo. Só que aí ele foi tão bem aceito pelo público que começaram a fazer o anime dele. Fizeram a série. E começou a ser lançado vários filmes também. E Pokémon é bem legal também. Porque é uma coisa diferente. Que as crianças não estão acostumados a ter aqueles bichinhos lá. E eles gostam, chamam a atenção. Então, é uma ótima opção pras criançadas se divertirem assistindo. Em terceiro lugar, a Família Dinossauro. Essa eu tenho certeza que fez parte da infância da maioria das pessoas. Quem nunca assistiu a Família Dinossauro. A gente vendo lá o cotidiano deles. O Baby que pega e é birrentinho, todo cheio de marra. Manda em todo mundo. Inclusive, é o personagem favorito da minha sobrinha. Ela fica falando toda hora as frasezinhas que ele fala durante o desenho. E ela gosta demais desse desenho. E é muito bom assistir porque ele é um clássico. Ele é bem antigão. Então, é muito bom. Em segundo lugar, o Segredo dos Animais. Esse é pouco conhecido, assim, por se dizer. São poucas as pessoas que conhecem. Mas ele tem uma história muito bacana sobre o Watts. E no decorrer do filme vai mostrando toda a evolução dele. De como ele era meio piradão no começo pra se tornar responsável no final. Mas sem deixar de lado o jeitinho divertido dele. Além de que é muito engraçado o desenho. E vai, com certeza, chamar a atenção da criançada. Em primeiro lugar, Bob Esponja. Bob Esponja tem tanto a seriezinha. E tem os filmes que foram lançados. E Bob Esponja é um clássico também, né? Eu gosto mais dos episódios antigos. Minha sobrinha já gosta mais dos episódios novos. Então, dá pra juntar aí os que gostam dos episódios antigos e dos que gostam dos novos. E fazer uma maratona aí. E vai assistir Bob Esponja o dia inteiro. E eu vou adicionar um extra. Que esse é o que gosto muito. E lá em casa, quando coloca esse desenho, todo mundo para pra assistir. Que é Viva Vida é uma festa. Tem uma história muito bonita. É engraçado. É emocionante. E é uma história incrível. Então, se tiver a oportunidade, assiste esse desenho. Porque ele é ótimo. Gente, esse foi o top 10 dessa semana. Um ótimo dia das crianças. Pra essa criançada toda aqui. Acompanha a gente. E vocês, tirem um tempinho pra ficar com seus filhos. Aproveitar um pouco a companhia deles. Fazer um pouquinho do que eles gostam. Fazer algumas brincadeiras. Deixar desenhos. Dar atenção pro seu filho nesse dia das crianças. E em outros dias também. Não se esqueçam. Não é só no dia das crianças que você deve dar atenção pro seu filho. Ou pra sua filha. Tem que ser todos os dias. Até a próxima semana. Tchau. 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 Tchau.